A educação aqui para os alunos da Rede Estadual de Ensino, hoje pela manhã, foi totalmente destinado para aprimorar os conhecimentos de olho na prova do Enem. Aqueles estudantes, eles participaram de uma oficina de produção de redações, né? A gente sabe que redação é temido por eles e eu estive lá mais cedo para acompanhar como é que foi esse projeto. O programa Rede Ação é um projeto piloto desenvolvido pelo pré-universitário da Secretaria de Estado da Educação. A ideia é que os estudantes possam controlar o tempo e as emoções durante a redação nessa reta final da preparação para o Enem. O segredo é sempre acompanhar as aulas, ter uma técnica já pré-estabelecida, conhecendo as competências, sabendo os repertórios que podem e possibilitam ajudar na escrita do texto a partir de eixos temáticos e com certeza praticar bastante até o dia do Enem. A gente traz o estudante para a experiência, para que ele não seja surpreendido no dia da prova e aí não tenha crise de ansiedade e prejudique o seu andamento na prova valendo. A iniciativa faz parte da Maratona Enem 2023. Dezenas de estudantes aproveitaram o sábado para reforçar as técnicas para a tão aguardada e temida redação. Uma ótima oportunidade para a gente se preparar melhor, né? Para chegar lá na hora da prova e não ficar muito desesperado, não ficar ansioso, porque além de você estudar, você tem que ter a cabeça firme para não ficar muito nervoso e acabar esquecendo das coisas, se preparar bem e fazer uma boa prova. É que eu consiga me preparar para que quando eu chegar na prova, eu consiga agir de maneira tranquila e bem calma em relação a redação, a matemática e outras matérias. O projeto conta com a participação de professores especializados e de psicólogos que vão auxiliar os estudantes a diminuir a ansiedade para a prova. Ele vai ter roda de conversa com os psicólogos que eles vão falar sobre a ansiedade, como controlar essa ansiedade no pré-prova, né? É como eu preciso me preparar para chegar pleno, tranquilo, sem nervosismo, para fazer essa prova. Até novembro, a Seduc preparou uma programação extensa para garantir o sucesso e a aprovação dos estudantes. Na próxima segunda, a gente lança o simulado online, é o último simulado do ano. A gente ainda tem mais uma revisão, que é a prévia da revisão final, onde os estudantes vão estar recebendo dicas rápidas. A gente colocou um nome em inglês, um pocket review, que é uma revisão de bolso mesmo. Até a apostila foi pensada para eles andarem no bolso, para eles terem, em qualquer momento que eles estiverem com o tempo livre, eles pegarem a apostila e estarem revisando aquelas dicas finais. E aí E aí E aí O que é isso?